Senhor presidente, senhores deputados, eu quero aqui comemorar a aprovação da urgência do projeto que nós acabamos de votar em plenário da prisão preventiva e também impedir a liberdade provisória para aqueles criminosos que matam, os criminosos que estupram, os criminosos que roubam, os criminosos que sequestram, os criminosos mais perigosos do nosso país. O Brasil já se cansou de ler notícias de sujeitos com 10, 15, 20 passagens pela polícia, matando policiais, matando trabalhadores, estuprando, assediando, roubando. Fico feliz que quase que por unanimidade este plenário tenha aprovado a urgência desse projeto, do qual eu devo ser relator e o autor é o deputado Coronel Ulisses. Agora, não me deixa de causar surpresa até o PT votando matéria de endurecimento de lei penal. É a primeira vez nesses 5, 6 anos de Câmara dos Deputados que eu tenho que eu vejo o Partido dos Trabalhadores votando para endurecer lei de legislação penal, processual penal e lei de execuções penais. Eu acho que o recado dessas eleições municipais foi tão forte de que o discurso da esquerda, do vitimismo em relação ao criminoso, do vitimismo em relação ao bandido, não funcionou, que até o Partido dos Trabalhadores decidiu votar essa matéria. E veja, a gente acabou de sair de uma eleição municipal em que, quando eu apresentei e aprovei neste plenário o projeto de aumento de pena para furto, roubo e receptação, PT votou contrário, PSOL votou contrário e, inclusive, o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, não votou no projeto e disse que se votaria, se estivesse presente, votaria favorável, mas agora, nessa nova votação que nós tivemos na Câmara dos Deputados, fica muito claro o posicionamento do PSOL, que, diferente do PT, que, entendendo o recado da eleição municipal, decidiu endurecer a legislação penal, o PSOL mantém o seu posicionamento de, sim, defender que a gente conceda liberdade provisória para o sujeito miliciano preso em flagrante, que é o que consta do meu relatório, para o sujeito que integra facção criminosa, que é preso em flagrante, para aquele que rouba e é preso em flagrante, para membro do PCC, que é preso em flagrante, do Comando Vermelho, que é preso em flagrante, para esses, veja só, o partido que tanto diz combater milicianos, expressamente o meu relatório prevê uma hipótese de se negar à liberdade provisória, é se o sujeito for filiado à milícia ou se ele estiver ligado ao crime organizado. Aí a gente vê que o discurso cai por terra. No que depender do voto da bancada do PSOL, todos aqueles milicianos, aqueles ligados a associações criminosas, permanecem soltos, mesmo sendo pegos frequentemente e várias vezes em flagrante. Então, esse é um recado muito claro do que a população brasileira quer para a segurança pública. Vocês fingem, no momento da eleição, que são a favor de endurecer a legislação. Na hora de votar em plenário, ou votam contra, ou se abstêm, se acovardam, faltam na votação, não exercem o mandado de deputado federal para o qual foram eleitos, por covardia de defender os próprios posicionamentos, porque sabem, sabem que nunca, nunca vão conseguir vencer eleição majoritária com o discurso de ideologia identitária e de vitimismo de criminosos, que vocês sempre fazem no plenário da Câmara dos Deputados. E não à toa, gastando dezenas de milhões de reais e com o tempo de TV que nunca tiveram, ainda assim foram humilhantemente derrotados na cidade de São Paulo e perderam também em Belém, onde fizeram a pior administração do país. Então, eu quero reforçar aqui, senhor presidente, a importância. Nós aprovamos a urgência do projeto, agora falta aprovar o mérito e, no que depender do meu trabalho como relator, o relatório já está pronto e aberto para todas as sugestões dos parlamentares, para todas as bancadas. Vamos construir o melhor texto possível para a segurança pública do nosso país e negar e derrotar a PEC da farsa da segurança pública que foi apresentada pelo ministro Lewandowski e pelo presidente Lula. Tanto o governador Ronaldo Caiado como o governador Tarcísio de Freitas humilharam o presidente Lula nessa reunião, nesse circo que foi montado pelo presidente para apresentar essa PEC. O governo Lula foi o responsável pela primeira fuga de presídio federal da história do país e quer convencer a gente de que dar mais poderes para a União, de que dar mais poderes para o governo federal é a solução para a segurança pública? Nós nunca tivemos um aumento tão expressivo na criminalidade no nosso país. E vocês querem nos convencer que é dar mais poder para o Lula, é dar mais poder para o Lewandowski que vai solucionar o problema? A gente viu o Lewandowski comemorando que nós nunca tivemos tantos criminosos soltos desde quando foi instituída a audiência de custódia. E vocês querem nos convencer que é dando mais poder para o Lewandowski mandar nas polícias militares, nas polícias civis dos governadores que vai solucionar o problema? Criar uma polícia ostensiva federal vai solucionar o problema?